Queridos irmãos e irmãs, na liturgia de hoje nós estamos iniciando a leitura da primeira carta de São Pedro, que vai ser logo interrompida, porque depois de amanhã, quarta-feira de cinzas, nós começamos o tempo da quaresma, que tem a sua liturgia própria, os seus textos específicos. Nós vamos então ouvir apenas o trecho de hoje, de amanhã também, terça-feira, da oitava semana do Tempo Comum, mas depois a gente retoma, quando terminar o tempo da Páscoa. É muito bonito esses textos bíblicos, todos eles, nós realmente precisamos aprofundar a nossa leitura bíblica, ou seja, entrar cada vez mais neste universo. Nós aprendemos a palavra de Deus, a revelação cristã, em que nós devemos acreditar, quando nós confrontamos a nossa vida com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. E São Pedro inicia a sua primeira carta com este texto, uma espécie de hino, que também pode ser considerado uma pequena, ou uma breve, resumida confissão de fé, ou profissão de fé, em que ele vai apresentando aquilo que nós devemos realmente acreditar. A redenção do ser humano, o ser humano que foi salvo, na ressurreição de Jesus, nós alcançamos uma condição de vida, que dura para sempre, uma herança incorruptível. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança, é a grande riqueza que nós alcançamos quando nós acolhemos a fé cristã, porque recebemos como prêmio a vida eterna. E de fato não existe cristianismo sem fé na ressurreição, na ressurreição dos mortos, e portanto sem acreditar na vida eterna. O cristianismo nos ensina que o ser humano, ele alcança a salvação, ele é perdoado de seus pecados, de forma gratuita, como graça de Deus, como ação de Deus em sua vida, manifestada em Jesus pela sua paixão, morte e ressurreição. E São Pedro então tem essa preocupação de formar as primeiras comunidades cristãs, a partir desta profissão de fé, que depois vai ganhando, acréscimos, novas formulações, até chegar na fórmula que hoje nós rezamos. Então nós precisamos realmente viver esta esperança viva. Nós não esperamos em qualquer coisa ou em qualquer pessoa, nós esperamos em Deus, e o que nós esperamos? A salvação. A nossa salvação se encontra em Deus. Somente Deus pode realmente nos salvar. E quando nós acreditamos nele, mesmo quando não o enxergamos, mesmo quando não sabemos dizer sobre Ele, nós experimentamos então, como fruto de nossa fé, a graça da salvação. Alcançamos de Deus a graça da salvação, a vida eterna. E foi isso que Jesus prometeu ao homem rico. O que nós ouvimos no Evangelho, esta pessoa que chegou perto de Jesus, e estabeleceu com Ele um diálogo, Jesus fez um convite, e nós conhecemos o resultado desta conversa, desse diálogo, porque a história é narrada pelos três evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então é um texto que aparece nos três evangelhos sinóticos. Mas Marcos tem algumas particularidades. Primeiro, esta atitude do homem que chegou correndo e ajoelhou-se diante de Jesus para perguntar, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? A pergunta então gira em torno da conquista da vida eterna. Como que a pessoa pode ser salva? Como ela pode alcançar a vida eterna? Jesus vai aprofundar o diálogo, convocando, chamando este homem para tornar-se discípulo, porque ele já cumpria os mandamentos, mas ele poderia experimentar desde já a alegria de viver a liberdade dos filhos de Deus, se desprendendo de todas as riquezas para poder seguir verdadeiramente Jesus Cristo de uma forma radical, como aconteceu com os primeiros discípulos. Certamente Jesus estava convidando este homem para tornar-se seu discípulo. Por isso que o seu convite foi tão radical e nós também devemos nos sentir convidados a fazer a mesma coisa. O que nós temos aqui é o ensinamento de Jesus mostrando-nos que se ficarmos demais apegados aos valores, às riquezas deste mundo que passa, nós podemos perder a alegria de experimentar as coisas que duram para sempre. É uma questão de escolha. Então se a pessoa imagina que vai encontrar a felicidade, felicidade perfeita, somente a partir dos bens terrenos que são perecíveis, ela corre o risco de perder a salvação que é a garantia da felicidade plena na eternidade onde ela vai experimentar a vida que não tem fim. E é próprio de Marcos também a expressão, a revelação desse sentimento de Jesus quando ouviu a resposta daquele homem dizendo mestre, tudo isso quer dizer todos os mandamentos eu tenho observado desde a minha juventude e aqui uma particularidade de Marcos Jesus olhou para ele com amor Jesus amou este homem e disse só te falta uma coisa vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu depois vem e segue-me Jesus amou este homem e o chamou para se juntar a ele e aos outros discípulos diante da resposta negativa por causa de sua riqueza que era muita aqui o ensinamento é muito claro então o homem foi embora cheio de tristeza porque era muito rico então aqui em Marcos nós temos alguns acréscimos que são importantes para a gente perceber o desejo de Deus a resposta do ser humano as reações que envolvem a nossa vida ou como nós reagimos diante do convite que Deus nos faz Jesus olha com amor Jesus ama este homem chama este homem para tornar-se seu discípulo diante da dificuldade de responder de forma positiva por causa dos seus bens por causa de suas riquezas ele vai embora cheio de tristeza então Jesus usa desse diálogo aproveita desse acontecimento para ensinar os seus discípulos a radicalidade do chamado a radicalidade da vocação como deve viver realmente a pessoa que deseja seguir Jesus Cristo na construção do reino e no final ele termina consolando a todos e consolando também a nós quando apresenta de forma resumida em uma única expressão em um único versículo que nós podemos compreender como teologia da gratuidade a salvação é dom nós recebemos a salvação de forma gratuita então depois de Jesus ter alertado sobre o perigo do apego às riquezas os discípulos reagiram mas como que pode ser isso quem vai ser salvo pois Jesus teria então afirmado que era mais difícil ou mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus mas quem pode ser salvo então como pode ser a resposta de Jesus para os homens isso é impossível mas não para Deus para Deus tudo é possível aqui nós temos então esta teologia da gratuidade nós recebemos a salvação como dom de forma gratuita basta ter fé em Jesus e adequar a nossa vida a sua palavra aos seus ensinamentos nós recebemos como herança como presente como dom a vida eterna e é assim que nós queremos viver irmãos e irmãs nós queremos viver bem aqui de forma honesta de forma responsável queremos valorizar não apenas a nossa vida mas também a vida dos nossos irmãos e irmãs daqueles que precisam de nós que contam com a nossa ajuda com o nosso apoio com o nosso serviço mas na compreensão de que é apenas o começo nós estamos caminhando para a experiência de vida plena que se encontra em Deus na ressurreição quando a gente perde essa perspectiva nós perdemos o rumo nós perdemos a direção e começamos a confundir as coisas e assim corremos risco de fazer essa experiência de sair meio entristecido acabrunhado como esse homem que não conseguiu seguir Jesus por causa do apego às riquezas a nossa felicidade se encontra totalmente em Deus é ele que nós queremos é ele que nós buscamos louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado nós vamos agora apresentar ao senhor as nossas preces Senhor para sempre e assim o o o o o o o o o